já rapaziada está começando mais um videozinho aqui hoje a gente está indo lá na monkey vou filmar um pouco do processo do sky como é que está fazendo o mitsu vai explicar legal lá o que vai fazer dessa vez as peças que vai trocar então segue o video aí vai ser um videozinho curtinho só para eu explicar mais ou menos para a galera aí o que está acontecendo e deixar o carro bom porque não quero passar o mesmo da última vez algo que ele nervoso que eu falei da última vez rapaziada é você ir no circuito e não andar com o carro é o pior coisa que tem pior coisa que tem isso aí então vamos lá vou filmar para vocês o que está fazendo agora dessa vez e espero da próxima bota correr sem ficar na mão vamos lá chegando na monkey aqui o carro do mitsuê com a cara parada o mitsuô comenta aí o que vai fazer agora dessa vez aí certinho os procedimentos que vai fazer agora o que já está fazendo o que você já começou a fazer bom já entrou aí que maninou está provisório por enquanto aqui que a gente está fazendo ajuste teve que mudar a posição da saída da turbina mudou a posição do weston gate o weston gate também vai mudar tudo mudou aqui na frente deu uma pequena alteração mas acho que não vai precisar mexer no pipe agora com o coletor de escape zero pode botar aí o que? um ano dá para aguentar de boa andando tranquilo? será que é até mais? e é diferente esse aqui aquele seu lá o antigo ele é fino né era 45 né esse aqui é de 50 né só deu sorte que o menor de comprar eu nem vi aqui também muda né saída do 2x0 esse aí também é mais grosso ainda né e lá sai 2 né e vira 1 esse aqui já sai 1 já você acha que vai alterar alguma coisa o barulho do carro com esse tipo de coletor de escape diferente? não era um pouquinho na verdade na verdade o certo era fazer outro setinho né outro remapamento ah por causa que mudou lá o tamanho dela muda muda é agora que é o outro aí peguei essa junta aí ó aí Mito será que essa aí vai agora? agora vai será que vai vazar ainda? o ar ainda? esse aqui na verdade é acho que esse é o primeiro daqui que vai usar né o RB né é vamos ver né eu nunca usei velho eu sempre usei a original e a original é aquela de papel né é acho que não está aqui né liga só a diferença né como é que fala o nome desse material aqui mesmo? não sei o nome fugiu né é mas isso aqui é uma vez apertou já era né mano não dá pra usar de novo né não que essa aqui pode usar duas vezes né mas eu acho que é dá pra usar né dependendo né mas eu quase aqui eu acho que é o material é menor né é né rapaziada dá uma olhada Mitsu mostra aí o ekmane aí o antigo como é que estava velho olha só como que estava o ekmane antigo rapaziada sofreu umas alterações isso aqui foi pra guerra esse ekmane aí esse foi ele olha isso aqui cara rapaziada o problema é que empenou aqui né ah empenou a franja né virou uma formou uma barriga aqui aqui também não sei porque velho empenou também a franja por pino vamos colocar a fenda certinho aqui a fenda lá tem que fazer uma alteração aqui na fenda vai ter que cortar né se for usar a linha que é da fenda original ele fica muito pra baixo acontece o que estava acontecendo pegando no pneu pegando no pneu né então pra colocar certinho vai ter que ficar mais pra cima né mais pra cima aqui só que daí fica essa rebarba aqui a gente vai cortar essa rebarba e fazer o acabamento aqui hum que mais vou cortar aqui também o para-choque dianteiro né já fiz até as medidas aqui ó vai cortar fora esse pedaço inteiro aí isso aí você fez no crasso do Igor também né esse esquema fiz esse esquema aqui porque tem a final aqui da fenda ele sempre fica saindo pra fora e acaba ficando feio né feio e também quando pega o pneu arranca fora o negócio então dá pra evitar isso aqui como esterça muito e tá bem pra fora a roda colocado na cola sempre coloca é sempre tava pegando aqui então tem que cortar na verdade aqui e aqui né fechar bem já a maioria dos carros que a roda é pra fora esterça bastante tem que fazer alteração aqui no tanto aqui no no banco para-choque como na tenda aqui aí depois e pronto aí vamos cortar aqui a traseira eita vai cortar a traseira mesmo do banco aí mano rapaziada aí eu tô velho eu acho que na hora que cortar a traseira esse esse anofone vai parecer que vai tá maior ainda velho é pior vamos cortar a traseira e o escapamento vai sair aqui né vamos jogar de canto né vamos jogar aqui né acho que vai ficar legal hein mano o que vocês acham aí rapaziada deixa nos comentários aí que vocês acham que vai fazer rapaziada já estamos partindo louco olha aqui olha que jogado fora aqui velho ó estamos saindo lá do Mitsula agora olha só que tá jogado fora ali se liga ali rapaziada ó eu tenho que voltar com esse quadro aí de carros abandonados aí ó isso aqui é um golfe velho olha o golfão sapão aí jogado aí no meio do mato ó tá mais de ano aí já velho dá uma parada aqui agora vamos pegar um Guaraná Antártica ali rapaziada na maquininha o que vocês acham olha lá aí vamos pegar um Guaranazinha aí ó Antártica aí tá ré com ele velho ó esse pringado tá mais barato que no Brasil pega as moedas aqui pega o Guaranazinha ó se liga aí rapaziada ó é filho no Japão mano ó estamos no Japão parece voltando na loja aqui vamos pegar essa borracha aqui pro Takeshi vou enviar pra ele ó o valor de R$ 2.590 aí tá aqui tá na mão hein vou enviar pro Takeshi agora e aí dá-lhe turbinaria hein tio é isso rapaziada encerrando mais um videozinho aqui é o seguinte vou deixar um spoilerzinho já do próximo vídeo aí pra vocês aí que eu vou fazer o videozinho vai tá com de boa tarde hein rapaziada no canal do Igor tem muito tempo atrás que a gente fizemos um vídeo desse aí e foi num carrinho de uma vago em ar de um camarada nosso o gigante o pedido dele é gigante chama Alex e ficou legal a gente vai fazer o mesmo esquema aqui só que no farol de Sky 34 né rapaziada vai ficar dilatado se liga só eu não prestei atenção mas esse farol aqui a interna dele é cinza velho olha só ele é cinza ó então a gente vai arrancar essa lente aqui inteira vamos puxar por aqui a lente toda e tudo isso aqui é de lente vai arrancar fora tudo e pintar a interna de preto entendeu e aí a gente volta no carro tô com a borracha aqui que eu vou mandar pro Takeshi vou mandar também uns pisca que o Takeshi conseguiu pra mim com uns brancos vou trocar nos laranja agradeço a mineirinha aí que tem passado os pisca pra mim é isso aí rapaziada não esquece de deixar o like aí ativa o sininho aí rapaziada e comenta mano deixa o comentário aí também que é muito importante aí pra galera aí entender o que a galera tá achando aí do feedback do vídeo aí é isso aí tamo junto fechou aí mostra aqui a frente uiih velho põe ele do lado do outro põe ele do lado do outro ali olha a diferença de um pro outro você é louco velho mas é isso aí espero que tenha gostado do vídeo aí e deixa um like aí deixa um like pra fortalecer o canal se inscreva aí comenta e é nóis família BR Club fechou 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 e é nóis e é nóis e é nóis